Bom, como a gente falou, vamos começar o programa justamente falando de hoje da passagem dos cinco anos da morte do comandante Fidel Castro, líder junto com Che Guevara, com Raul Castro, líder da Revolução Cubana, um dos acontecimentos mais espetaculares da segunda metade do século passado, em que a pequena ilha do Caribe passou, através de uma revolução, de todo um processo de luta revolucionária, para o comando dos trabalhadores, derrotou não só a ditadura de Fulgêncio Batista, mas se impôs pela primeira vez, ao lado da maior potência capitalista do mundo, bem perto, um governo representativo dos interesses populares, dos trabalhadores, um regime, um Estado operário, e mesmo há mais de 60 anos de bloqueio, de cerco do imperialismo contra esse governo representativo dos interesses do povo cubano, esse governo importantíssimo para a luta de todo o povo latino-americano, bloqueio esse que segue, ataque esse que segue a Cuba, ao povo cubano, como a gente viu, por exemplo, no último dia 15, em que a direita tentou organizar protestos contra o regime cubano, contra o povo cubano, e sem nenhum sucesso, sem apoio popular, mas com apoio da imprensa capitalista, de grupos organizados para combater Cuba, para combater o povo latino-americano, e tudo aquilo de progressista que existe no nosso continente. Então, a nossa saudação, e para celebrar aí a memória do Fidel Castro, tem as imagens aí, tem uma imagem aí, produção, está aí, estão vendo imagens aí, Fidel como líder da revolução da guerrilha, todo o processo revolucionário em Cuba, na Sierra Maestra, ele já agora é idoso, participando em manifestações do povo cubano, justamente contra o embargo, contra o bloqueio imperialista a Cuba, e nesse momento de que um duro ataque, essa semana nós tivemos aí duros ataques da imprensa golpista contra o ex-presidente Lula, justamente pela defesa que ele fez da Nicarágua, de Cuba e da Venezuela, uma posição simples, combativa, e alguém poderá dizer até que tinha limites nessa defesa, mas Lula se posicionou claramente contra a política criminosa do imperialismo em relação a esses países, inclusive rejeitando a tentativa de... o cinismo, a calhordice da direita, que procura chamar de ditadura, de ditador, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, recentemente reeleito, mas ninguém faz isso, o Lula observou, em relação a Angela Merkel, que permaneceu 16 anos no governo. O que dirá ainda, por exemplo, da ditadura, da dinastia na Arábia Saudita, que também ninguém, nenhum governo, nenhum Bolsonaro que acabou de visitar aquela região, trata os proprietários, aqueles que tomam conta de toda a riqueza de um país, uma dinastia, como se fossem ditadores. E, bom, Lula foi duramente atacado diante dessa... Só não vamos falar um pouco mais disso aqui na frente, mas nesse momento, mais do que nunca, a importância de celebrar a luta do povo cubano, a luta do povo de Cuba, a sua revolução, e o seu grande líder. Está aí hoje a entrevista do companheiro Eduardo Vasco, junto com o sul de Cuba em São Paulo, você pode assistir aqui no nosso canal. Bom, mas vamos para o... Vamos mostrar, então, muita gente aqui viu, vale a pena ver de novo, quem não viu vai ter a oportunidade agora, homenagem feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta, o presidente nacional do PCO, no dia seguinte à morte de Fidel, em 2016. Vamos lá para o vídeo, depois a gente volta. Nós, evidentemente, tivemos aí com a direção cubana, a castrista, como trotskistas, como partido político, um número bastante grande de divergências importantes na política internacional e, até certo ponto, na política cubana. Mas eu acho também que, nesse momento aqui, o mais importante, o mais significativo é lembrar da figura de dirigente revolucionário, da pessoa que foi, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas políticas mais importantes, se não a mais importante, da segunda metade do século XX até agora. Acho que é importante lembrar a luta revolucionária, o exemplo de coragem e de integridade da pessoa que, no comando de um punhado de homens, assaltou o quartel de Mocada, tentando fazer a revolução através da iniciativa revolucionária enérgica, que foi preso pelo regime da ditadura pró-imperialista do Fulgêncio Batista, enfrentou o regime, inclusive, no julgamento e no cárcere, foi exilado, constituiu um movimento revolucionário que acabou dominando o país, tomando conta do país inteiro, fez o desembarque frustrado do Iate Grama, reorganizou a luta depois dessa derrota, que foi esse desembarque, na Sierra Maestra, coordenou o movimento revolucionário contra o regime, contra o imperialismo norte-americano, até que esse movimento revolucionário tomasse conta do país, recebesse o apoio da maior parte da população explorada, dos trabalhadores, da classe operária, e tomasse o poder em Cuba, derrotando os agentes do imperialismo, derrotando uma ditadura que havia assassinado 80 mil pessoas em Cuba. depois, nós temos que lembrar aí o exemplo de superação política, que é muito importante, de uma pessoa que começou no nacionalismo burguês parlamentar, que, pela experiência prática, evoluiu para um nacionalismo revolucionário, armado, e que, ainda, no enfrentamento com o imperialismo, soube tirar a conclusão e superar a política nacionalista, expropriando a burguesia cubana, depois do desembarque das tropas imperialistas na Baía dos Porcos. Nós temos que lembrar ainda o exemplo de uma pessoa e um regime, um conjunto de homens que manteve a bandeira erguida resistiu à ofensiva do imperialismo. Acho que muita gente não consegue entender o que significa isso, o que significa uma pequena ilha no Caribe, um país extremamente pobre, sem recursos, sem nada, totalmente dominado, esmagado pelo imperialismo, fazer frente à pressão imperialista, o embargo comercial norte-americano dura até hoje, de 1959 até aqui. É uma proeza que não pode ser descartada. Esse exemplo de superação política é muito importante porque nesse período os dirigentes cubanos, Fidel Castro em primeiro lugar, conseguiram evoluir politicamente até tirar as conclusões que são as conclusões corretas da Revolução Latino-Americana. A luta para derrotar o imperialismo não pode ser realizada sem a expropriação do capital. Uma coisa também que nós devemos dizer, ousada, dadas as características e as dimensões do que é Cuba. você pegar um país agrário, um país que veio, assim como o Brasil, mas muito menor, de uma política escravagista e expropriar a burguesia e manter essa luta política durante mais de 50 anos é uma proeza extraordinária. Isso tem que ser reconhecido por todos. é importante destacar ainda o fato de que no momento em que os partidos comunistas no mundo todo, em especial na América Latina, estavam mergulhados na política mais reformista possível de colaboração com os regimes políticos reacionários, burgueses, com o imperialismo, os cubanos foram os que tiveram a iniciativa de lutar para fazer ressurgir a luta revolucionária internacional. Procuraram reagrupar os militantes que realmente queriam levar adiante uma luta revolucionária, independentemente desses partidos comunistas para enfrentar os regimes sustentados pelo imperialismo em diversos países. Esse internacionalismo também se manifestou em outras coisas importantes como, por exemplo, a intervenção cubana na guerra civil de Angola que foi o fator decisivo no momento final para que a revolução angolana derrotasse o imperialismo na África. Então, tudo isso daí fica como um grande exemplo de ação revolucionária e fica como uma indicação importante para os militantes de esquerda e para a juventude sobre os caminhos que a revolução tem que seguir no mundo e particular nos países atrasados como são os países da América Latina. Fidel Castro ele também merece ser lembrado pelo fato de que ele morreu com 90 anos basicamente digamos assim independentemente uma série de zigue-zagues na sua política internacional ele morreu na posição em que ele estava quando ele fez a revolução de 1959 ele não entregou a revolução ele não abaixou a cabeça diante do imperialismo ele não entregou o país para os capitalistas ele manteve o fundamental da revolução que foi realizada vendo a esquerda socialista latino-americana e a sua história gigantesca de capitulações inacreditáveis isso daí é um mérito que também não pode ser desprezado Fidel Castro logicamente foi muito vilipendiado pela direita há uma campanha enorme da da direita fascistoide que está se erguendo a cabeça no mundo inteiro nesse momento e no Brasil contra a revolução cubana tanto que no processo do golpe direitista aqui contra o governo do PT uma das palavras de ordem era vai para Cuba quer dizer Cuba parece assim como um exemplo da resistência revolucionária eu acho que esses fatos aqui eles têm que ser lembrados há outros que a gente poderia lembrar que fazem parte de um debate de uma polêmica com a orientação dos dirigentes cubanos mas que nesse momento é supérfluo eu acho que nós temos que colocar em primeiro plano a grandeza da pessoa que acaba de falecer com todos os seus defeitos e todo mundo tem muitos defeitos Fidel Castro foi provavelmente o maior dirigente revolucionário de 1900 depois da segunda guerra mundial para cá eu queria pedir a todos os companheiros que a gente fizesse aqui um minuto de silêncio ok vocês viram aí a bonita homenagem do companheiro Rui Costa Pimenta por ocasião da morte do líder revolucionário Fidel Castro fica aí a nossa a nossa saudação a nossa homenagem a luta do povo cubano e a nossa homenagem que é uma homenagem ativa uma solidariedade da forma também de uma solidariedade a luta do povo cubano nesse momento contra as tentativas de golpe naquele país contra as armações do imperialismo contra a campanha a sorte da campanha do imperialismo contra o cerco que esse país pobre de um povo combativo guerreiro sofre inclusive nesse momento da pandemia onde o país teve que enfrentar de maneira estando isolado pelo cerco imposto pelo imperialismo a pandemia e enfrentou com altivez sendo o único país em todo o continente latino-americano a produzir uma vacina própria desenvolver e produzir uma vacina própria mais do que uma na realidade e vacina essa que está sendo exportada além de durante a pandemia Cuba com a sua tradicional solidariedade mandou brigadas de médicos para mais de 50 países inclusive para países que participam da política criminosa de embargo a Cuba como é o caso da Itália fica aí a nossa solidariedade a nossa saudação a Fidel Castro e a todo povo cubano e a luta do povo cubano e latino-americano contra o imperialismo da qual a revolução cubana é um marco fundamental bom vamos em frente da nossa pauta vamos é é